Nós vamos conversar com o cientista político da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de Campinas, Vitor Bartela. Bom dia, Vitor. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Vitor, na última quarta-feira, o DEM e o PSL aprovaram a fusão dos dois partidos num processo que vai resultar na criação de uma nova sigla, a União Brasil. O novo partido teria uma bancada de 81 deputados federais e seria a maior da Câmara. Lógico que isso vai variar, porque alguns devem sair, outros também devem chegar a essa nova legenda. E a ideia, segundo os dirigentes desse novo partido, é ter um nome próprio para disputar a presidência da República e lançar candidatos ao governo de ao menos 10 estados. O que se pode esperar primeiro em termos eleitorais desse União Brasil, Vitor? Olha, eu acho que a estratégia dos dois partidos, do DEM e do PSL, é de juntar em força sabendo ali que eles não vão poder contar tanto mais com o apoio irrestrito do Bolsonaro nas próximas eleições, porque basicamente, principalmente o PSL, ele só chegou a ter o tamanho que tem hoje por conta de estar ali abrigando o atual presidente nos seus quadros. O DEM também estava no processo de encolhimento. Ele faz alguns anos já que o partido perdeu a dimensão que já teve anos atrás. Como eles estão se juntando aqui no momento em que ambos ainda têm uma estrutura grande, ainda têm um grande número de deputados, enfim, a fusão desses dois partidos vai gerar esse, que é o maior partido em termos de vagas hoje, eles vão morder uma fatia grande das receitas eleitorais, enfim, de todos os fundos aí, partidários, eleitoral e tudo mais, e vão com certeza investir muito na próxima campanha para tentar manter ali pelo menos o número de deputados e senadores que eles têm hoje, enfim, ampliar governadores, esse cenário. O sucesso disso vai ser muito complicado de avaliar logo de cara, porque eles não têm nenhuma figura de grande projeção, são dois partidos que estão aí num limbo de indefinição de lideranças e tudo mais, e nomes fortes dos dois partidos podem acabar saindo em função dessa fusão, dessa junção, então a expectativa é, eles vão continuar tendo ali um número grande de cadeiras, muito provavelmente, porque são pessoas que, enfim, estão ali, alguns já são nomes tradicionais, que são reeleitos nas suas regiões, agora, é difícil antecipar se vai manter o tamanho de agora, né, se esse tamanho que nós tivemos na fusão, se ele vai continuar existindo, né, depois das eleições, porque a gente está num cenário ainda bastante complexo em termos de polarização, de disputa política, enfim, de toda essa crise que a gente tem passado, né, então, na verdade, eu acho que, assim, vai ser um partido com certeza grande, né, assim, não acho que vai encolher muito, né, assim, mas se vai ser, se vai continuar se mantendo como o maior, né, é um pouco mais difícil da gente avaliar. Embora o partido diga que quer ter um candidato próprio à presidência da república, como você destacou, Vitor, não existe nenhum nome forte nessas duas legendas e ainda por cima, se você não tem um candidato à presidência da república, você pode destinar mais dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para candidatos a governo do estado e também para candidatos ao parlamento. O União Brasil acaba sendo, na prática, um parceiro cobiçado principalmente por esses nomes que querem disputar aí no que se chama de terceira via ou centro democrático, Vitor? Olha, um partido tão grande, né, que abocanha tantas verbas, né, e ele com certeza vai ser relevante para as alianças de quem quer que ganhe as próximas eleições, né, do mesmo modo que o centrão, hoje em dia, navega, né, nessa, nessa realidade, né, então eles vão, com certeza, se definir ali como, como um grupo político com o qual o diálogo vai ter que acontecer de uma forma ou de outra, né, então é, não tem como você imaginar um cenário que isso não ocorra, na verdade, né, assim, porque esse partido que surge aí, enfim, né, ele tem todas as características do cenário político que nós já conhecemos, né, é um partido que se diz ali de, é, de uma direita moderada, de um centro moderado, mas no fundo, né, enfim, são, são velhas tradições políticas que estão ali misturadas, né. Agora, os dois partidos, em termos de atuação parlamentar, eles se alinham bastante ao governo, né, o PSL mais do que o DEM, mas o DEM fecha com o governo de Jair Bolsonaro em tudo, praticamente, da política econômica. Fica mais fácil para o governo lidar com um partido desse tamanho ou as negociações vão continuar sendo feitas no varejo, por meio, principalmente, das emendas, como vem acontecendo? Olha, eu acho que se o, depende de como acabar funcionando essa união, né, essa fusão desses dois partidos, se eles conseguirem ali estabelecer uma disciplina partidária, né, com esses parlamentares em termos de votação, né, e conseguirem controlar ali e caminhar em bloco, né, a força que eles vão ter de negociação é bastante grande, né, então, como eu falei, não vai, em termos práticos, né, agora eles vão ser uma força inevitável, né, aprovando a fusão, eles se consolidam como uma potência ali, uma grande força, como você já antecipou, em termos da agenda econômica, né, não tem diferença nenhuma, eles são a mesma coisa, né, um grupo político que defende a mesma ideologia, as ideias, estão alinhados com o Bolsonaro, como estiveram alinhados com o governo Temer antes, enfim, né, com tudo que já vem acontecendo no país, então, nessa agenda não tem muito o que negociar, eles vão fazer aquilo que, né, que esse grupo, esse macro grupo da direita acha que tem que ser feito. E o, agora, em outras questões, né, em outros pontos é que essa negociação pode aparecer com mais força, né, mas eles com certeza, né, voltando ao ponto, né, assim, em havendo ali, de fato, uma unificação, uma, se consiga estabelecer entre eles uma coordenação de ação ali, eu acho que vão ser, de fato, ali, um grande incômodo. E, Vitor, isso representa, na prática, a formação desse partido, uma inflexão na trajetória política brasileira após redemocratização, porque nos anos 80 quase ninguém se assumia como de direita, ainda que defendesse ali pautas conservadoras, nós já tínhamos propostas de segurança pública que defendiam, na prática, a violência policial, mas isso acabou sendo deixado de lado, principalmente, a partir de 2014, quando diversos políticos começaram a assumir, de forma mais aberta, serem de direita. A direita, agora, no cenário político brasileiro, ela não está mais envergonhada, Vitor? Olha, essa é uma tendência que já vem sendo apontada há algum tempo, né, você tem textos que falam sobre o fim dessa suposta vergonha, né, com relação ao campo da direita. Eu acho que é mais o fim da vergonha de assumir posições ultraconservadoras e reacionárias, né, acho que a direita em si nunca teve vergonha de assumir as suas propostas econômicas, as suas ideias, os seus valores econômicos, principalmente, mas o que a gente tem como novidade nesse cenário são as outras pautas, né, as pautas reacionárias, mesmo, a questão do, aonde eles navegam, né, com a questão dos costumes, enfim, pautas sociais, culturais e tudo mais. Então, eu acho que você tem um movimento ali, na verdade, não é só no Brasil, né, um movimento mundial de crescimento e fortalecimento desse tipo de direita, né, que, por conta dessas pautas reacionárias acaba, obviamente, flertando com a extrema-direita e com o passado nazista dessa extrema-direita, porque não tem como, né, são pautas de controle cultural, de controle de hábitos, né, enfim. Então, você, o que nós temos, né, navegando aí na onda dessa grande crise da democracia, como, né, assim, porque quando você começa a olhar, né, as pesquisas passadas, anteriores, se fala de crise da democracia no mundo desde a década de 70, né, então, a crise estendida, né, e que, na verdade, mais do que uma, mais do que dizer uma crise, é uma coisa do processo democrático mesmo, ele tem idas e vindas, né, e o grande equívoco foi a discussão ter caminhado para a ideia de que o sistema estava em crise, quando, na verdade, o sistema é isso mesmo, né, o sistema é o debate constante de ideias contraditórias, né, e o que você não pode perder de perspectiva é a necessidade de que isso continue, né, mas, enfim, eu acho que tem ali um conjunto de pessoas que, né, um conjunto de indivíduos que se identifica fortemente com essas pautas reacionárias e conservadoras, né, e que é o que a gente tem chamado de núcleo duro, né, dessa direita, desse tipo de político e de eleitor, né, de cidadão, e esse pessoal resolveu que não tem nada de mais, né, assim, que não vou sentir vergonha, não vou deixar de falar as coisas que eu falo, apesar de serem profundas barbaridades muitas vezes, né, então, felizmente, esse núcleo mais duro dessa extrema direita, dessa, né, dessa nova direita com ares de velharia, né, felizmente ele não é a maioria ali dentro, né, desse grupo, desse grupo, desse setor da população, né, mas ele está ali como sempre esteve, né, e sempre procurando candidatos nos quais depositar a sua confiança, depositar o seu voto, você sempre teve candidatos extremamente reacionários que estavam sendo votados, né, a novidade é a dimensão, né, crescimento e eles terem encontrado aí figuras que se tornaram conhecidas e populares e nos quais eles se aglutinaram ao redor. Acho que a dimensão e também a mobilização, Vitor, porque parece que essas pessoas, né, tanto as seguras políticas quanto as pessoas que adotam essas pautas conservadoras estão em constante mobilização, como se fosse uma campanha permanente. Quando a gente analisa, por exemplo, né, porque muita gente diz, poxa, o PSL pulou de um para 52 deputados surfando na onda do bolsonarismo. Quando a gente analisa, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso se elegeu, o PSDB já vinha crescendo e com ele no governo cresceu mais também em termos de representação no parlamento. O mesmo aconteceu com o presidente Lula e o governo do PT, mas existia uma trajetória anterior de crescimento, tanto do PT quanto do PSDB nesse tipo de representação. Já o PSL foi um salto, né, era um partido que não existia, praticamente tinha um parlamentar e saltou. Isso é uma característica diferente também desse endireitamento, digamos assim, de parte da sociedade brasileira, uma mobilização permanente que acaba resultando em frutos políticos, Vitor? Veja, é claro que a gente tem um fator comunicações, né, e essa direita, ela tem, como ela reúne pessoas com muito capital, com muito dinheiro, né, eles conseguem se manter visíveis nessas redes, enfim, empregando as diversas estratégias, né, de compra, de impulsionamento, contratação de empresas para divulgar mensagens através de WhatsApp e outras plataformas, né, não importa. Então, assim, grande parte dessa visibilidade que existe nesse universo, dessa nova direita, ela vem do dinheiro, né, porque eu quero dizer, existe o engajamento de uma parte das pessoas, o engajamento real de identidade com essas ideias e essas pessoas é que são preocupantes, porque elas abraçam ideias reacionárias e lutam para que elas sejam implantadas, né, mas existe também, e é daí que vem o crescimento, né, desse grupo, né, existe a adesão que é resultado dessa, né, dessa enxurrada de mensagens, dessa enxurrada de visibilidade que eles compraram com dinheiro, né, eles insistiram muito naquela ideia de não, né, virou até meme a história de sou robô, né, assim, e queria dizer que não era, mas na verdade é, né, assim, você tem empresas, estou dizendo, você tem até as CPIs rolando para mostrar essas coisas, mas é isso, você tem os engajados, mas você tem também esse universo todo que o dinheiro comprou e que ampliou essa visibilidade, né, e a campanha, é isso que é o grande problema, a campanha que é feita nesses grupos, ela não é pública, né, porque ela é concentrada não nas redes que tem os feeds de notícia, que você acessa no celular e no computador e você vê o que as pessoas estão postando, elas são redes de mensagem direta, é onde eles investiram a maior parte desse dinheiro, né, então que são os aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram e todos os mais, e esses aplicativos basicamente é indivíduo a indivíduo ali, né, então você não tem ideia da quantidade de coisas que circulou de dentro, e circulou muita coisa, né, das poucas coisas que a gente foi vendo, mapeando e recebendo de pessoas e olha o que está circulando, foi muito, muito intenso, né, e isso foi feito com muito, muito dinheiro, né, de pessoas que podiam se dedicar a fazer isso o dia inteiro, né, e que continuam se dedicando a fazer isso o dia inteiro, né, então o crescimento em particular do PSL, né, ele se fez com essas estratégias, aproveitando a popularidade do candidato a presidente, então, do Bolsonaro, né, chamando a atenção para a necessidade do Bolsonaro ter aliados no parlamento, ou seja, de que as pessoas também votassem nos candidatos a deputados, senadores desse partido, né, e assim eles surgiram, e assim eles expandiram. Então, assim, eu acho que essa fusão, né, se a gente for voltar ao tema da fusão, do PSL com o DEM, eu acho que vem da clareza que eles têm com relação a esse processo, e saberem que por mais que eles possam continuar com essa estratégia, existe uma parte dessa rede que não é nem do partido, que é do grupo presidencial diretamente ligado ao presidente, então eles não podem contar com essa rede, né, e eles precisam, portanto, continuar movimentando ali, continuar agindo e atuando com relação ao seu eleitorado para permanecer relevantes para essas pessoas, né, e eu imagino que eles já saibam que eles vão sim perder, né, a depender de para onde o Bolsonaro vai, né, nas próximas eleições, eles já devem estar contando aí, né, que vão perder alguma coisa. Vitor, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Até a próxima, até mais, bom dia. Bom dia, conversamos aqui com o cientista político da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas, Vitor Baleta. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão